Olá, amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem, seja muito bem-vindo ao nosso programa No Alvo. Meu nome é Luciano Souza, eu sou engenheiro mecânico e professor particular de investimentos. Para participar do grupo fechado em ações e aulas particulares, entre em contato pelo número na sua tela. Lembrando, não sou analista de valores imobiliários, nenhum estudo revincula qualquer tipo de recomendação ou indicação de compra ou venda de ativos de valores imobiliários, tudo bem? Maravilha. Pessoal, lembrando, dia 27 de fevereiro teremos imersão gráfica, 10 horas de aula direto somente sobre gráfico, desde o começo até os indicadores, setups e tudo mais. Então, se você deseja participar, entre em contato pelo número aí abaixo, bem como participar do grupo fechado também, estamos voando no grupo fechado. Hoje fizemos duas operações, uma no dólar e uma no índice, as duas deu ganho. Então, sensacional, sensacional. Maravilha, pessoal. Então, vamos lá para o nosso programa. Convido você a se inscrever no canal, participar na área de comentários, deixar o seu joinha, compartilhar esse vídeo aí com os seus amigos, nas suas redes sociais e vamos que vamos crescendo de forma orgânica e organizada. Tá bom? Maravilha. Então, vamos lá. S&P em alta de 0,50. Vamos começar pelo EWZ aqui. EWZ em queda de 0,57. Lembrando que nós temos o divisor de águas que quer o suporte. Acredito que vai vir fazer novo teste desse suporte. Temos aí o S&P trabalhando em alta de 0,81, o mercado à vista, fazendo aí um... Acionou o PC de compra, né? Acionou o PC de compra, então, por enquanto, realmente está olhando para cima. Dow Jones e Idem, a mesma coisa. E Nasdaq em alta de 1,50 aí, né? Acionou o 9.1... Não, na verdade, ali não teve nem PC nem 9, nada. O ativo está de lado, tá? No gráfico de 60 minutos aqui, ó, você pode olhar o ativo está de lado. Tanto aqui quanto aqui. Beleza? Então, tem que romper uma das extremidades. O VIX em queda de 4,52. Será que vem fazer novo teste aqui da média móvel da LTA? Que vem balizando o preço há tantos dias. DXY em queda de 0,30. Chegou a romper a cabeça do pivô ali. Pô, esse aqui foi acionado? Foi. Foi acionado. O stop técnico aqui abaixo desse fundo anterior. Beleza? Índice emergente, alta de 1,66. Novo gap de alta. Até impressionante a movimentação desse cara. Volume bem forte, né? O ABV para cima e tal. E foi lá testar o topo anterior. Será que amanhã teremos um novo gap? Vai ficar essas duas ilhas aqui em cima? Ficaria bem esquisito, né? Petróleo em alta de 2,07. Bateu na média de 9 períodos. Deu uma recuada forte. Andou bem até. No gráfico de 60 minutos. O ativo, ele rompe a SLTB que tinha aqui. Correto? Rompe a SLTB. E o ativo agora, ele está olhando para cima. Então, por enquanto aqui, nós temos alvo no topo anterior. Beleza? Temos alvo aqui no topo anterior. Tá bom? Aqui. Boa. 56,52. O ouro em alta de 0,48. Apesar disso, chegou a trabalhar muito negativo hoje. Acho que essa Fibo não se aplica mais aqui. Realmente, a média móvel de 200 períodos é o que está fazendo o preço agora. Então, por enquanto, eu não faria nada no ouro. Realmente, o ativo está bem indefinido. É a palavra correta. E boa. Europa trabalhou em baixo, Nikkei em alta e Bitcoin em leve baixo, 0,15 aos 36.562 pontos. O ativo está realmente indefinido aqui no gráfico diário. Veja que ele está nesse triângulo. Beleza? Muito bom. Falando do nosso mercado agora, pessoal. Começando ali, então, pelo nosso Ibovespa. Ibovespa fecha em queda de 0,50. Não é lógica. Ajeita o nosso candle, não é lógico. Acho que deve ser problema no meu profit. Não é possível. Só no Ibovespa que acontece isso. Impressionante. Bom, pessoal. O ativo ali se segurou. Não quis romper essa média móvel de 20 períodos. Então, segura bonito. Deixa um PC de compra para amanhã. No gráfico de 60 minutos, a gente tem top e fundo descendente aqui. Bateu o segundo álbum de Fibo aqui nos 119,680. Para baixo, temos alvo lá nos 117,946. Mas um repique aqui é completamente normal, dado que o mercado sobe e caindo e desce subindo. Muito bom. Bova 11 em queda de 0,46. A mesma leitura. Beleza? Nós temos o IFNC em queda de 0,86. O ativo, ele rompe esse GIFT aqui. Então, por enquanto, ele está apontando ali para os 117,75 meses, que é o fundo anterior. Dólar futuro em alta de 1,21 nesse momento aí na máxima do dia. Deixa eu bater agora há pouco. E assim, num gráfico de 60 minutos, acionou esse pivô. Tem alvo lá nos 5,504. No gráfico diário, segue olhando para os 5,520. Índice futuro em queda de 0,64 nesse momento. Ainda não foi para o leilão de fechamento. Bateu o segundo alvo de Fibo aqui nos 119,450. Baita trade isso daqui. Bateu reto. Simplesmente caiu de 122 para 119 em linha reta. E agora está fazendo uma retração aqui na média de 20 períodos. Completamente normal. Além da Fibo anterior, um repique totalmente normal da movimentação do ativo. Beleza? Por enquanto, ele conserva a perda da LTA, mas a média de 20 períodos realmente está fazendo pressão ainda no ativo. Falando das commodities aí, pessoal. Tivemos boi gordo em alta de 0,99. Está indo. O alvo 2,99 segue firme. O milho em alta. Na verdade, embaixo é de 0,12. Está estável. O alvo para cima continua lá no 92,36. O topo anterior está fazendo algum preço. O ouro em alta de 0,86. Segurou ali na região de Fibo que a gente comentou. E o DI em alta de 0,30. Praticamente foi lá no alvo de 512. Na hora passada. Mas deu uma espetada. Acho que amanhã crava o alvo lá. Beleza? A taxa DI hoje de ponta a ponta ficou baixo. Baixo aqui só na curva curta. Mas na longa teve alguma alta. Beleza? Falando agora das blue chips, pessoal. O Ambev em alta de 0,30. O Ambev nada para fazer. Ela não conseguiu acionar o pivô de baixa. Indefiniu aqui no gráfico de 60. B3SA em queda de 0,35. Está nesse canalzinho de alta aqui. Olho nessa LTA. Se perder ela, o negócio tem espaço para baixo com vontade. Banco do Brasil, cheque no alvo. Média móvel de 200, período de 0,35. Para baixo, 34,31. Baita trade cantadaço aqui no canal. Bradesco, segue indefinido. Acredito que vai no 25,68. No gráfico de 60 minutos aqui não chegou a acionar o pivô de venda. Não confirmou, leais. Intermédica. Intermédica. Agora ficar de olho nesse fundo anterior aqui. Se perder aqui faz um pivô de baixa violento aí no gráfico de 60 minutos. Então muita tensão nessa região. Beleza? Itaúsa em queda de 1,55. Está vindo testar o fundo anterior. Bateu o alvo de FIBA aqui no gráfico de 60 minutos. Deu check. Para quem estava no trade aqui foi um ponto parcial. E agora deixar stop na entrada com alvo lá nos 11,13. Itaú em queda de 1,19. Tem alvo para bater ainda nos 30,17. Está vindo. Acredito que desenvolve mais. JBS deu uma boa recuperada. Bateu na média de 20 e voltou firme. Larga ali um PC de compra para amanhã romper na máxima de hoje. E bonito, né? E no gráfico de 60 minutos aqui, caso rompa a máxima de hoje, inclusive faz ali um rompe PSLTB, né? Então ele começa a olhar de novo ali para os 25 reais. Lojas Renner em alta de 1,79. Está indo firme. Alvo nos 45,77. Magazine Luiza em queda de 1,50. Deu uma frustrada forte do movimento anterior, né? E é o seguinte. O ativo ali está bem definido, né? Está travadaço aqui no diário. Então eu vou esperar romper alguma das extremidades. Por enquanto, nada para fazer. Petrobras deu uma recuperada fenomenal depois de bater no alvo de FIBA. E como eu falei lá no grupo fechado, o ponto aqui que separa o joio do trigo é justamente este topo anterior aqui, ó. Esse topo, tá? Por quê? Porque se vencer essa região aqui, dá uma cara de fundo duplo aqui. Duvido que o vendedor vai aceitar isso com muita facilidade. Então atenção nisso daqui amanhã. Suzano, alvo 2, check. Está lá, 65,66. E boa, está no canal de alto, ABV para cima, FR para cima, todo mundo para cima. Então continua olhando para cima. Vale chegou a desenvolver mais movimento, mas deixa um PCzão de compra violento para amanhã. Amanhã se romper a máxima de hoje, a PC de compra com o stop na mínima de hoje. E o alvo seria justamente no topo anterior, beleza? Então olho no lance amanhã em Vale. E WEG em queda de 2,83. Ativo ele está no alargamento aqui no gráfico de 60 minutos, né? Padrão famoso moedor de dinheiro. Então cuidado em operar WEG. No diário, segue com o alvo nos 96,48 e boa, vida que segue. Beleza? Vamos falar dos pedidos lá da galera do Telegram agora. Maravilha. Então vamos lá. Deixa eu começar aqui os pedidos da galera do Telegram. Começando pelo Thiago. Olso 3. Olso 3. Pancadão para baixo depois de bater na média de 20. PC de venda acionado. E no gráfico de 60 minutos aqui, pivô de venda acionado. Topo, fundo, topo. Acionou. Então para baixo o ativo mira nos 26,44, 26,13 e lá nos 25,63 que é no fundo anterior. Beleza? Cadê? Deixa eu pegar o outro aqui. Cadê, cadê, cadê? Vamos lá. Pessoal, quero convidar vocês para participar do grupo fechado. Aqui eu faço o dia inteiro fazendo análise para a galera. Tanto análise setorial quanto análise dos ativos mesmo. Foi bem legal. Vou mostrar para vocês as duas operações aqui do dólar futuro hoje. Hoje, o Infoot. O Infoot, cadê? Está aqui. Mandei as 9. Não, isso daqui está aqui. Índice futuro as 9,19. Mandei lá que eu estava vendido com alvo em 128,100, 121,660 e 121,420. Isso aqui por conta desse espelhamento que deu. Rompeu o 122,050 e eu acreditava nesses alvos. Aí o mercado foi desenvolvendo. Check 1. Aí foi. Check 2. Aí veio. Bateu. Aí eu comentei. Se o mercado rompeu 121,170, o mercado tem alvo em 120,070 e 7,119,440. Bateu no primeiro alvo. Aqui no 120,077 já estava indo. Bateu lá no primeiro alvo e chegou a vir no segundo alvo. Deixa eu pegar aqui na tela para mostrar para vocês. Está aqui. Bateu no 119,440. Então, cara, espetacular. Hoje foi de livro o negócio. E eu faço isso tudo ao vivo ali no canal. Então, você pode buscar aqui a análise do que você quiser. Por exemplo, eu quero ver a análise da Lois Americanas. A última análise dela foi nas 3 horas e 29 minutos, onde eu falei que ela bateu no terceiro objetivo, que era no 25,19. E depois deu uma capotada em qual que era o próximo caminho ali que eu via no ativo. Então, eu vou sempre explicando aqui. Meu objetivo é sempre ensinar a galera. Eu sou professor. Eu não quero passar um negócio pronto aqui. Não é esse o meu objetivo. Eu quero realmente ensinar a galera. Tanto é que quem entra no grupo fechado, além das análises que tem aqui do grupo fechado, tem também o portal do aluno. No portal do aluno, você vai ter acesso a todas as aulas do grupo fechado. E aqui nessas aulas, você tem aula de estrutura de mercado, onde você vai aprender o que é pivô de alta, pivô de baixa, mercado indefinido, mercado em tendência. Aí você tem estrutura de mercado. Depois você tem gerenciamento de risco. Putz, onde é que eu vou colocar meu stop? Onde é que eu vou colocar meu alvo? Aí depois você tem Fibonacci, que aí sim trabalha com os alvos, bem propriamente dizendo. Depois indicadores, MACD, IFR, OBV. Então, é sensacional. Na sequência, tem introdução opções, que é o ensino de derivativos. Tem lá montagem de carteira com opções, tem aula de long short, tem o setup ponto contínuo, que eu utilizo bastante. E agora, no dia 30 de janeiro, vamos ter uma aula sobre setup 9.1 e 9.4 do Larry Williams. Então, é sensacional. Então, se você quer participar do grupo fechado, entra em contato. O número está aqui na descrição do vídeo. Tenho certeza que você vai gostar do trabalho. E faz como muitos fazem. Experimenta lá um mês. Se você não gostar, você sai. Se você gostar, você permanece. Não tem fidelidade. Você pode pagar no cartão, boleto, Pix, cartão. E está tudo certo. Aqui não tem dor de cabeça. E está tudo tranquilo. Só mandar mensagem ou eu ou a minha assistente, a Bárbara, vamos te responder com muito prazer. Beleza? Maravilha. Continuando ali os pedidos da galera. Pedido do Felipe, via varejo. Via varejo. Rompe o fundo anterior. Alvo 13.9.5 e está indo. Beleza? Rompeu e está vindo mesmo. CVC B3. CVC tem que perder essa média de 200 aqui no gráfico de 60 para desenvolver o movimento. De toda forma, chega aqui perdendo a LTA. E agora o ponto que realmente vai dividir o movimento é perder esse 19 e pouco aqui. Que aí sim olharia para baixo com vontade. Cogna. Cogna sendo Cogna. Vindo buscar os 457. Está na congestão aí no gráfico diário. E nada para fazer a iniciativa. Beleza? Cielo. Cielo. Olhando para baixo de novo, mira os 367. IMC. Check. Alvo batido. Está lá no 3.70. Viemos falando isso desde lá dos 4.29. Vocês lembram? Sensacional. E hoje teve aí o acréscimo do KFC, né? Falando que vai entrar aí com ação contra a empresa, por conta de irregularidades, etc. Seja como for, graficamente eu ativo agora, olha para os 3.29, beleza? Show 3. Time for fun. Time for fun veio na cabeça do pivô. Havia comentado sobre isso. Segurou por ali amanhã. Bom dia para mostrar respiro no ativo. Minerva. Minerva de lado. Está indo buscar os 9.47, que é a base do movimento. Sanepar. Unity. Está lá. Foi testar de novo o 2626, que eu comentei hoje lá no grupo fechado mais cedo. Beleza? Então agora aí é um ponto que se decide. Se perder aí, complicou forte. Se segurar por aí, aí bacana. Sabesp. Foi lá testar o fundo anterior. Deu uma segurada por ali. Vamos ver se amanhã demonstra alguma reação. Ou se realmente o ativo vai romper esse suporte rumo aos R$39,00 por ali. Beleza? É cor 3. É cor rodovias. Bateu os alvos no gráfico diário aqui, né? E no de 60 minutos. Agora o ativo está indefinido aqui no gráfico diário, né? Veja, nós temos aqui uma região de resistência. Nós temos uma região de suporte. Tem que andar para algum desses lados. Embraer. Embraer veio corrigir na média de 9 períodos. Deixa o 9.3 para amanhã. Correção completamente normal depois de bater o alvo de fibo. E boa. Fábio, RecroSul RCSL4. Perdeu o suporte? Essa daqui é sensacional, cara. Eu vou até abrir aqui. Eu vou abrir aqui para mostrar. Está aqui. Grupo fechado. RCSL4. R$13,47. RecroSul vindo testar o fundo anterior. Está lá. Mandei R$1,53. Vindo testar o fundo anterior em R$1,51. Local propício para segurar. Caso não, mira nos R$1,33. O que aconteceu? Perdeu e plau. R$1,33. Está lá. Queda grotesca aí de 15%. E agora nesse R$1,33 aqui? Aqui a gente já começa a olhar para a compra. Então, sensacional, cara. Sensacional. Grupo fechado. Realmente a gente passa muita informação de extrema relevância aí para a galera. E RBR3? RBR3. Chegou a perder a base do canal e o suporte, mas voltou no fechamento. Por enquanto, o ativo demonstrou um sinal de que respeitou essa região. Vamos ver amanhã como é que o ativo anda. Pedido do Felipe. Pão de açúcar. Pão de açúcar. Pessoal, me deem 30 segundos que eu só vou desligar o forno que eu estou torrando uma pimenta. Só um segundinho. Deixou só. Pessoal, me deem 30 segundos que eu vou desligar o forno. Pimentinha ficou ó. Daqui a pouco eu mando foto lá no grupo aberto. Está aqui na descrição do vídeo o link e a gente fica batendo papo lá durante o dia. Beleza? Pessoal, então é o seguinte. Pão de açúcar corrigiu na média de 9. Topo cabeça do pivô. E agora está com toda a pinta de que vai fazer novo teste lá de 79,68 com alvo lá nos 81,59. Beleza? Prio 3. Prio 3. Acionou o pivô de baixa. Tem alvo lá nos 67,79. Porém, tudo a ver com tudo. Entretanto, bateu na média de 20 períodos, que é o fechamento desse gap aqui. Voltou tudo largando o PC de compra para amanhã. Então, eu até comentei lá no grupo fechado que quem estava vendido, se virasse essa média de 9 aqui para cima, valia colocar no bolso. Justamente por quê? Porque aqui era uma região de briga. Então, se o mercado começasse a olhar para cima aqui, e como o petróleo lá fora tinha olhado para cima com muita vontade, então poderia dar um respiro mais forte aqui. E deu, né? Então, maravilha. Detex, Duratex, pancadão para cima, rompendo tudo. Para cima, 21,33 é o ponto que divide o joio do trigo. Rompendo aí, 22,49 é o alvo. Taza 4. Taza 4, foi lá. Check no alvo. Rompeu o alvo para cima. Segue 21,87. E bueno. Banco do Brasil, já falamos. JBS e GTA e Guatemi. Guatemi nada para fazer. De lado, Cogna já falamos. Home 3. Home 3. Bateu no alvo de Fibo, deu um pancadão para baixo. E agora é o seguinte. Olhe no lance nesse fundo anterior. Se perder aqui, faz um topo duplo. Aí o negócio fica esquisito, beleza? CSNA 3. CSNA bateu o alvo de Fibo 3 nos 32,69. Sentiu por ali. Para baixo tem alvo no gráfico de ar ali, no 31,87, 29,43, 2702. Mas eu acho difícil que o papel escorregue reto para os alvos. Então eu acredito que esse alvo ali de 32,69 vai segurar o ativo, pelo menos no curto aí. Usiminas, pancadão para baixo. Também bateu o terceiro alvo de Fibo. Coisa linda. As siderúrgicas foram a pintura. Nossa senhora. Pedido agora do Marcelo, LPSB3. Perdeu a região de suporte. Está mirando agora 4,40. Minerva já falamos. EQTL Equatorial de lado. No gráfico de 60 ali, está tentando... Na verdade, confirmou até aquele topo duplo ali, espelhamento. Para baixo tem alvo nos 22,28, 21,97, beleza? Sanepar preferencial. Veio testar o suporte de novo. Se perder aí, vai dar uma cara de bandeira de baixa no gráfico de ar. Meu Deus. Sabesp, Cognos, CLRBR, já falamos. Pedido do Fábio. SGPS3. Springs perdeu o ponto de suporte. Tem alvo agora lá embaixo, no fundo anterior, aqui nos 6,11, beleza? Perdeu a região de suporte. Sabesp, Recrossul, IRBR, IMC, AllSoul3, Magalu. Já falamos. Eletrobras. Eletrobras, check no alvo. 32,56. Coisa linda, né? Coisa linda, coisa linda, coisa linda. Espetacular, cara. Espetacular. Vocês podem assistir aqui o vídeo do canal desse dia aqui, ó. Que confirmou o pivô, como eu falei, que o alvo era aqui embaixo. Espetacular, cara. Espetacular. Pedido da Paola. Banco do Brasil, já falamos. GGBR4. GGBR4 bateu os alvos para baixo também, né? No gráfico de ar ali, ela fecha abaixo do suporte, né? Que é os 25,70. E ali é um ponto de briga, né? Porque a média é de 200 mais média de 9 ali no gráfico de 60. Então, por enquanto, um repique natural. E Tube, já falamos. Vale, já falamos. BRFS3 rompeu a região de suporte. Está mirando para baixo lá o suportão de 19,08. Beleza? Putz, Luciano, lá? É, pois é, lá. E aqui nós temos um topo, um fundo, um topo rompido. Alvo no 1965 aqui, beleza? Pedido do Arion. BTOW3. BTOW3. Engolvo de queda, né, pessoal? Eu acredito que vai ter correção no ativo, até a média de 9 e tal. Seria completamente plausível, natural e esperado. Então, acho que aí é uma correção até região ali dos 77, 76. Seria tranquilão. Vale, Petrobras, Minerva. Já falamos. Marfrig. Marfrig. Ontem eu falei no vídeo, né? De final de semana. Se perder essa 200 era um abraço até 13,46. Check. Foi lá. Cogner. Já falamos. OIBR3. OIBR3. Pancadão para baixo. Está vindo mirar agora o 232. E se romper ali, o trem complica. Então, olho no lance. Eletrobras 6. Também bateu o alvo, né? Check. 3361. Coisa linda. Sapri 4 já falamos. Magalu também já falamos. Pedido do Benedito. Sanepar já falamos. Coppel. CPLE 6. CPLE 6. Coppel. Foi lá testar o fundo novo de 6487. Mais abaixo tem o 6278. O ativo ainda até consegue fechar parecendo um martelo, alguma coisa do tipo. Só que aquele OBV ali está complicado, cara. Então, realmente, eu acredito que vai testar lá a média de 200 ali na faixa de 62,70 por ali, tá? BBSE3. BB Seguridade. Está mirando o fundo anterior na região do 2807. Mils3. Mils3 está mirando o fundo anterior, tá? Petrobras. Já falamos. MRVE3. Acionou o pivô de baixo ali no gráfico de 60. Tem alvo nos 19,12,18,70. Beleza? Pedido do Nelson. A L3. A L3 deu sinal de topo. Falei, né? Vai trazendo o stop na boa. Estopou. Ó, que beleza. Quem estava de olho? Eu avisei lá no grupo fechado. Deixou de perder aí, ó. 7,68%. Cara, é um negocinho simples, mas que faz uma diferença danada, entendeu? E agora, o que que acontece, pessoal? O mercado, ele perde a CLTA. Então, se nós traçarmos aqui a retração desse movimento inteiro, nós temos alvo ali no 11,26, 10,47. Lembrando que nós temos o topo anterior a onde? Aqui, ó. 10,85. Então, vim até aqui seria completamente normal, tá? Completamente normal. Arezzo. Arezzo bateu os alvos pra baixo, voltou em simetria em V e bateu o topo anterior. Espetacular, hein, cara? Nossa, eu não tinha visto esse ativo recente, depois que a gente pegou a venda do ativo. E é o seguinte. Tinha alvo aqui na resistência, passando daqui, remete teste daqui do topo de 73,24. Beleza? Azul 4. Azul 4, sigo acreditando nos 34,50. Vamos ver se desenvolve, mas tá bem travado o ativo. Banco do Brasil, CSNA, já falamos. IVVB 11. IVVB 11. Pancadão pra cima. Puts, podia ter corrigido mais um dia pra fazer um PCzão de compra, né? Aí seria bonito. Bom, ativo olhou pra cima hoje, né? Muito chamado no dólar aí. No gráfico de 60 minutos aqui, deu um pivôzão de compra. Alvo 220,80, 222,52. Beleza? Local Web. Local Web também deu saída digna hoje, ao romper a mínima de ontem. E boa, cara. Agora, uma correção até a média de 9, completamente saudável, tranquilo, sem dor de cabeça. São Martinho, SMO3, foi lá testar o topo anterior. Então, agora, eu traria o meu stop gain, se eu tivesse comprado abaixo de 35,1. Se perder, perdeu. E pra quem tá interessado em novas compras, somente se romper o topo anterior de 32,50. Tá, beleza? Muito bom. Pedido do Fernando. IGBR, 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 check, né? Bateu no alvo, coloca no bolso e agora o ativo corrige. Naturalíssimo. Lojas americanas, foi lá na correção no 25,19. Agora, uma voltada ali pra região do 24,30 seria completamente saudável. E boa, no gráfico diário o ativo segue de travadão. Rumo 3, tem alvo pra cima dos 21,70, segurando nessa LTA aqui no gráfico de 60 e bueno. Pedido da Cláudia, IRB já falamos. Pedido do amigo EZTC3, EZTEC, de lado, no gráfico diário e no de 60. BRSR6, perdeu suporte, perdeu LTA. Aqui complicou. Aqui complicou porque perdeu suporte, perdeu LTA. Então, aqui, o que nós temos, pessoal? Alvo nos R$13,48, R$13,15, no estilo Banco do Brasil. Beleza? Aí, nós temos aqui agora Elborra. Elborra, já tinha acionado o pivô de venda, não é? Já está indo, R$10,16 é o alvo. E está indo. STBP, Santos Brasil, check, R$6,20. Bolso ou Stop Gain abaixo da mínima de hoje? Boa. O que mais? O que mais? O que mais? Pedido do Paulo, Lojas Americanas, Petrobras, já falamos. E maravilha. E aí, o pedido do Marcelo, Detect, já falamos. Aere, HBSA3. HBSA3, Hidrovias. Rompeu o topo anterior, alvo lá no 7,73. No gráfico de 60, foi lá no 7,39, que era o alvo que a gente havia comentado. Por sinal, vou até mostrar para vocês aqui. De novo, vamos aqui no gráfico, no grupo fechado. HBSA3. Última análise, 10,25. O que eu falei, estava aqui, rompendo o topo anterior e confirmando. Aí, o que eu disse? Rompeu o topo anterior e confirmando. Para cima, tem alvo no 7,39 e topo anterior no 7,73. Isso aqui foi no começo da manhã. Está lá. Check. Então, quem pegou, conseguiu aí barganhar no dia ainda 5%. Sensacional, cara. Só isso aqui, pago o grupo fechado tranquilamente. Então, show de bola. Vocês vejam que eu procuro sempre ensinar a galera. Beleza? O que mais? 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 O Nelgrid. O Nelgrid. O GRD3. Fiz até uma análise fundamentalista. Hoje, o Doutinho foi bem legal. Bateu no alvo, né? 11,67. Traz o stop gain para a mínima de hoje agora. Tranquilaço. Ó. Traz o stop gain para a mínima de hoje. E vai levando. Se pegar, pegou. Gemat. Grupo Mateus. Grupo Mateus. Deu stop técnico ao romper a mínima de ontem, né? É isso aí. Então, agora o ativo ficou de lado. Não vejo nada para fazer. B3 já falamos. Usa e Minas também já falamos. Maravilha. Pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Curte o vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho de notificações. Participe aí na área de comentários. E vamos que vamos. Beleza? Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu. Até amanhã. Tchau. Tchau.